Eita vindo aí, já Vamos ver se a gente consegue resgatar uma gatinha Que foi criada Aqui nesse lugar aqui Segundo informações, ela não está comendo mais Ela comia, né? Só que ela tem medo de gente Ela tem medo de pessoas que parece que ela era judiada Parece que ela era judiada e Ela agora tem um pouco de receio com ser humanos Entendeu? Ser humanos Então vamos tentar resgatar aí Estou esperando um parceiro aí Para poder estar vindo aqui Isso aqui é a comida Ela nem está colocando a mão mais Nossa preocupação Em si Só para vocês terem uma ideia O formato aí do Do que que eu vou encarar Dizem que tem bastante escorpião aqui também Lesma tem demais Olha para vocês, ele até brilha Vamos ver no que que vai dar Vai ter que ter bastante gente aqui Para poder estar cercando a gatinha Vamos ver no que que dá Daqui a pouco a gente volta mais Para vocês verem aí É bastante baixo Deixa eu filmar aqui Agora É aqui que tem o outro buraco Altura Zero Vamos ver Vamos ver O que que dá Vamos ver o que que dá Usando uma lanterna Uma simples lanterna Vamos ver no que que vai dar aqui Tem bastante sujeira Esgoto Vamos ver no que que vai dar Nisso aqui Tchau Tchau